Na verdade, eu não escolhi essa profissão, essa profissão que me escolheu. E eu amo ser educadora, eu não sou professora, eu sou educadora. Eu estudei em colégio de freira, me formei, aí casei-se e já o primeiro ano de casada já fui trabalhar, já fui lecionar. Nós tínhamos agricultura, quando tinha a laranja não tinha preço, quando tinha preço não tinha a laranja. Aí nós trabalhamos bastante, aí meu marido falou, Rosa, a fazenda não vai indo bem. Aí foi onde que eu resolvi vir para Campinas. Conversamos junto, aí viemos para Campinas. Hoje eu tenho 34 anos, eu lembro lá na infância, porque minha mãe veio para Campinas, nós viemos em 97. Aí minha mãe administrou o berçário do Ananenê até 99. Meu pai veio para Campinas, 28 de novembro de 99. Para ficar já, veio definitivo, mas foi onde infelizmente ele passou mal, veio a falecer em 3 de dezembro. Nesse mês ele já tinha até ido conhecer o terreno que hoje é a unidade 1, o Colégio Pedro e Rafael. E infelizmente ele não participou da construção. No hospital, quando meu pai infartou, ele tirou do bolso alguns cheques e falou, ó, esses cheques aqui é de uma parte da venda do sítio e de agora em diante é com você. Então, já foi meio que uma despedida e ele deu aquela missão para eu conseguir levar, né? Então, foi um desafio muito grande, mas agora quando eu vejo tudo que nós conseguimos, eu vejo que valeu a pena. Porque a nossa família era composta por 5 pessoas, eu, meu pai, meu irmão Marcelo, que eu não conheci, a tia Rosa, que é minha mãe, o Rafael, a gente chegou a 3, 3 pessoas. Continua, filho. Mas, mas Deus é maravilhoso, hoje é a nossa família, está crescendo. Eu olho para o meu filho, que chama Pedro, eu penso que o nome do meu pai perpetua, continua. Quem vê hoje o crescimento da escola, não sabe a dificuldade que foi no começo. Porque o começo é muito difícil para todo mundo. A gente tinha, assim, um dinheiro, mas ele não era suficiente. E foi o momento que a gente apostou tudo, né? Que a gente teria que fazer aquilo lá dar certo, porque afinal, era o nosso sonho, a vontade do nosso pai. Mas graças a Deus, graças ao dinheiro que meu pai deixou, ao trabalho da minha mãe, ao Rafael, que tinha 18 anos na época, Demos início, aí, a nossa primeira unidade, onde, aos poucos, nós fomos crescendo, construindo, ampliando, ampliando o segmento. Depois veio a antiga primeira, quarta série, que é os anos iniciais de hoje, ensino fundamental. Depois nós ampliamos para o fundamental 2. E agora, em 2022, nós estamos ampliando, né, para o ensino médio. É uma forma da gente ter o ciclo completo da educação. O grande crescimento do colégio se deve à ousadia e à coragem do Pedro. Mas eu acredito que esses últimos seis anos, a nossa escola cresceu graças às ideias. Ele é um cara muito visionário e, de certa forma, ele me inspira. Apesar de eu ser o mais velho, ele que me inspira. Apesar de eu ser o mais velho, ele que se deve à ousadia e à coragem do Pedro. Apesar de eu ser o mais velho, ele que se deve à ousadia e à coragem do Pedro. Apesar de eu ser o mais velho, ele que se deve à ousadia e à coragem do Pedro.